Paraná se destaca no cenário nacional como um grande produtor de leite. Essa é uma atividade dinâmica que exige atualização constante e conhecimento para superar os desafios cotidianos do setor. Por isso, projetar adequadamente as instalações para bovinos leiteiros é fundamental para aumentar sua produção e assim obter bons resultados. Instalações bem planejadas facilitam o manejo diário dos animais e influenciam positivamente no conforto e saúde das vacas. Isso sem falar no bem-estar dos trabalhadores. Para atender as necessidades dos produtores que desejam ampliar ou reformar sua leiteiria, o Senar desenvolveu o curso Instalações para o Bovinocultura Leiteira, um treinamento inédito no Paraná que vai proporcionar aos participantes conhecimento e informações valiolas na hora do planejamento da obra. Vale lembrar que construções são consideradas um custo fixo, então é importante dimensionar corretamente o projeto, levando em conta os novos custos adicionais e a consequente rentabilidade do empreendimento. Ao longo de três encontros, os participantes aprenderão, entre outras coisas, a interpretar uma planta baixa da sala de ordenha, de modo a visualizar e prever como será o funcionamento da futura instalação. Dessa maneira, o produtor poderá dialogar com o engenheiro responsável pelo projeto sobre suas necessidades e interesses, com muito mais propriedade. Além das noções gerais sobre construção e conhecimento, o participante irá aprender sobre manutenção, dimensionamento, as tendências para os novos projetos, tais como energia fotovoltaica e uso de biogás, diferentes tipos de salas de ordenha, alojamento de bezerros, conforto animal, estresse térmico, gerenciamento de resíduos e as principais diferenças entre os sistemas de confinamento, freestyle e compost barn. Ficou interessado? Consulte o agente de treinamento, verifique os pré-requisitos e faça sua inscrição. O Senar Paraná também oferece outros cursos para o Bovino Cultura Leiteira. Consulte o nosso aplicativo ao site. Entre em contato com as regionais do Senar e sindicatos rurais para mais informações. O Senar Paraná também oferece o nosso aplicativo ao site.